Mais uma bomba de J-Tripa no Guilherme da Norte Que tá o funkeiro nato, vai segurando Posso sofrer, posso chorar Mas sua amiga vem me confortar Posso beber, me embriagar Se tu vir na bota eu vou te negar Tu não queria, mas hoje me quer Mudou, girou, eu não tô mais a pé Hoje ao contrário, sabe como é Tô de navona e você tá de pé Tempo passou, conforto constou E nossas canções estourou De Milão, Lamborghini, Pateca e Felipe Trajadão de Kiki Silve O verde clareia da planta semeia Formando uma bola de meia E chegou sexta-feira, pega a horneteira E na garupa sua amiga morena Posso sofrer, posso chorar Mas sua amiga vem me confortar Que eu posso beber, me embriagar Se tu vir na bota eu vou te negar Tu não queria, mas hoje me quer O mundo eu girou e eu não tô mais a pé Hoje ao contrário, sabe como é Tô de navona e você tá de pé Estúdio J3 pra Zona Norte